Vamos falar de esporte? Bom dia, RN traz agora as notícias com Thiago César. Ele é chique, eu não sei antes da vinheta. Ô Thiago, bom dia pra você. Ótima semana pra você, pra você também. É isso aí, o assunto é Campeonato Brasileiro aqui no Bom Dia, RN. A gente começa falando de Série D. Vamos lá, né? Vamos começar pelo Globo, que ainda é o líder do Grupo 7 da 4ª Divisão. Mas agora tem o América de Pernambuco ali bem pertinho. Isso porque as duas equipes têm 7 pontos, mas o Globo lidera por causa do saldo de gols, né? Os dois times se enfrentaram ontem e ficaram em um empate. Globo e América de Pernambuco jogaram embaixo de muita chuva em Cearamirim. O time potiguar abriu o placar com Romarinho. Depois da defesa do goleiro, a bola sobrou para Márcio empatar a partida. Globo 1, América de Pernambuco também 1. E aí, jogando no interior de Pernambuco, o Potiguar de Mossoró goleou o Serra Talhada e segue na vice-liderança do Grupo 8, Tiago Barreiros, marcou duas vezes de pênalti e Tiago Souza completou a goleada. O resultado foi Serra Talhada 0, Potiguar de Mossoró 3. Só deu Tiago nesse jogo aí, né? Olha aí, né? É um bom nome. Bom dia pro Augusto César Gomes, que tá aqui também com a gente. Veio pra comentar os muitos jogos desse fim de semana. Bom dia, Tiago. Bom dia, Tiago. Bom dia, Murilo. Começando aí pela Série D, né? Resultados bons, né? Acho que o jogo do Globo, embora tenha jogado em casa, ficou ali um duelo direto ali pela liderança. Acho que o empate ainda dá pra se aproveitar nessa Série D. Agora, começa a ficar mais arriscado essa proximidade do América Pernambucano também? Eles já abriram bastante, assim, dos outros dois adversários. Então, acho que eles vão... Tem tudo pra encaminhar essa classificação. Esses dois equipes voltam a se enfrentar na semana que vem. E aí a gente vai ter essa ideia se o Globo vai seguir na primeira posição ainda na reta final dessa primeira fase. O Globo começou o trabalho muito bem, né? Muito bem. O trabalho do Luizinho tem que ser valorizado também. Agora, falando em valorizar, vamos valorizar os Tiagos também? Sim. Porque o jogo lá foi bom, hein? Ele tá fazendo questão. Vamos valorizar os Tiagos. Muito bom. Parabéns aos Tiagos. Mas 3x0... O resultado tranquilo, né? O resultado tranquilo, né? Um time também que não colocava muita dificuldade na partida. O Serra, já se tinha mais ou menos essa ideia? Isso. O Portugal logo se impôs, logo no primeiro tempo. Tratou de dominar a partida e garantir o resultado. Que é muito importante pra voltar a jogar em casa e encaminhar também essa classificação pra segunda fase. Deixando claro pro torcedor, duas equipes de cada grupo, né? Passam pra próxima etapa da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos torcer aí pelos nossos dois representantes, né? Passam pra próxima etapa da Série D.